Música Melhor que seu manhã, não esculaste seu amigo Na cama eu sou um perigo, agraçado A intenção de desculpar, se amante, não quero se ocupar Mas não se esqueça que eu sou vagabundo Depois que a montaria começou lá no mundo Pra te enlouquecer, pra te enlouquecer Todas coisas se preocuparam, não conseguem me esquecer Pra te enlouquecer, pra te enlouquecer Todas coisas se preocuparam, não conseguem me esquecer Éric, Rafael, vem na sequência, gente Éric, Rafael, vem na sequência, gente Éric, Rafael, vem na sequência, gente Traição é traição, o lance é o lance A cor é a cor e o lance é o lance Traição é traição, o lance é o lance A cor é a cor e o lance é o lance Sou foda na cama de escolar, na sala ou no quadro, no beco ou no carro Eu sou sinistro, melhor que seu marido Escula seu amigo, na cama eu sou perigo A sala do rumo, um cara interessante Escula seu mamante, até o chão picante Mas não se esqueça que eu sou vagabundo Depois que a montaria começou lá no mundo Pra te enlouquecer, pra te enlouquecer Todas coisas se preocuparam, não conseguem me esquecer Pra te enlouquecer, pra te enlouquecer Todas coisas se preocuparam, não conseguem me esquecer Meu заão, oh 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 CDIW announcements Ao peito, ao peito, ao peito, ao peito, ao peito É de que inapai é o o root da sequência, gente Ao peito, ao peito, ao peito, ao peito, ao peito, ao peito É de que inapai é o root da sequência que a gente Traição é traição, o lance é o lance Amor é amor e o lance, o lance Traição é traição Romance é o lance Amor é amor E o lance é o lance Amor é amor E ele se entra e se ama Amor é amor E o lance é o baratário em cima da cama Amor é amor E é desse jeito que a gente se ama Amor é amor E o lance é o baratário em cima da cama Te avisei cuidado comigo que eu sou um perigo E você é duvido Não brinca com quem não conhece Porque eu sou um mestre da arte do amor Agora eu vou te fazer desistir pra tempo que mandou Vou te deixar louquinhas de paixão Enlouquecer Fazer você perder a sua noção Eu te avisei Joguei Eu ganhei teu coração E é desse jeito que a gente se ama É do sofá na sala em cima da cama E é desse jeito que a gente se ama É do sofá na sala em cima da cama Eu te avisei cuidado comigo que eu sou um perigo E você é duvido Não brinca com quem não conhece Porque eu sou um mestre da arte do amor Agora eu vou te fazer desistir pra tempo que mandou Agora eu vou te fazer desistir pra tempo que mandou Vou te deixar louquinhas de paixão Enlouquecer Fazer você perder a sua noção Eu te avisei Joguei em teu coração E é desse jeito que a gente se ama É do sofá na sala em cima da cama E é desse jeito que a gente se ama Vem sair em uma pegada Nem vou acionar, não é só eu e você Vamos curtir o momento que daqui a um tempo eu vou te esquecer Vem sair em uma pegada Nem vou acionar, não é só eu e você Vamos curtir o momento que daqui a um tempo eu vou te esquecer Tô louco pra te ver, eu vou me entregar Quero ter você aqui comigo Só quero pedir pra nos apaixonar Já quero curtir sem compromisso Eu vivo melhor sozinho Mas gosto de dar carinho Só não pode me amar Eu não sigo pra casar Vem sair em uma pegada Nem vou acionar, não é só eu e você Vamos curtir o momento que daqui a um tempo eu vou te esquecer Vem sair em uma pegada Nem vou acionar, não é só eu e você Vamos curtir o momento que daqui a um tempo eu vou te esquecer Tô louco pra te ver, eu vou me entregar Quero ter você aqui comigo Só quero pedir pra nos apaixonar Só quero curtir sem compromisso Eu vivo melhor sozinho Mas gosto de dar carinho Só não pode me amar Eu não sigo pra casar Eu não sigo pra casar Não é só eu e você Vamos curtir o momento que daqui a um tempo eu vou te esquecer Vem sair em uma pegada Nem vou acionar, não é só eu e você Vamos curtir o momento que daqui a um tempo eu vou te esquecer A menina sua adora em carnafio Se ela chega no vento, não é refio É amor, é paixão É a tua filha, a tua filha Se ela chega no vento, não é frio Se ela chega no vento, não é frio É amor, é paixão É a tua filha, a sua filha Ela é nova, é filha Todo mundo tá querendo essa mulher É a tua filha do verão A mulher que domina o meu coração Ela igual, ela é triste Tô ficando mal o que você fez Se eu tô latindo mais de pesqueira Brudando essa sua boca a noite inteira Quando ela chega, ela vira a tração Brudando dentro de calor que vai descer Ela vira o chão Chão, 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 chão Dá me dando sua adora em carnafio Se ela chega dentro da rua, é rio É amor, é paixão É a tua filha, a sua filha no verão Dá me dando sua adora em carnafio Ela chega dentro da rua, é rio É amor, é paixão É a tua filha, a sua filha no verão Vacilei, me pedi Você estava bem aqui Mas eu não dei de valor Vacilei, vou sofrer Eu posso até enlouquecer Volta, por favor Caiu a pista Eu tudo enrolo pra mim Demorei muito Pra perceber que era o fim Caiu a pista Agora que eu me toquei Que podia ser feliz Mas reconheço que vacilei No começo era fácil Eu não te dava nem moral Mas se te vence com o outro Agora fico bastante mal Vacilei, me pedi Você estava bem aqui Mas eu não dei valor Vacilei, vou sofrer Eu posso até enlouquecer Volta, por favor Por favor